E aí galera, beleza? Fibat está aqui E o Stickman foi preso de suspeita De assassinato, meu Deus O que aconteceu com o Stickman? Você está preso Meu Deus, o Stickman vai passar A vida na prisão Eu sou inocente, eu não matei a minha esposa Coitado do Stickman, galera A vida na prisão É tão difícil e chata, não é verdade? Bom, eu não sei, eu não estou na prisão Eu devo escapar daqui Você poderia me dar uma mão? Ah, Stickman, você não tem mão Mas eu posso te ajudar O que eu devo fazer, Stickman? Vamos ter um puzzle a cada dia Ok, parece divertido Não parece não Encontre as palavras que vão me levar para fora daqui Beleza, vamos jogar Ok, bom Toque para responder Ok, pera O Stickman vai usar um bar para escapar? Tem um bar na prisão? Ah, é uma barra Ok, não Para mim, bar é bar, galera Ok, a gente completou o primeiro dia Obrigado por me trazer aquelas ferramentas Mas ainda precisamos fazer o buraco na parede Tudo bem, Stickman Eu vou te ajudar a escapar da prisão Plano Precisamos pegar algumas coisas para começar o plano Beleza, beleza Só me diz o que você precisa Ah, você precisa da PEM A PEM? A PEM do The Office? Ou você precisa de um mapa? Talvez o Stickman precise de um mapa Olha, só chegou um mapa Cara, que se fosse assim para escapar da prisão Ia ser bom, hein, galera E completamos o segundo dia Ok, terceiro dia Nós temos comer Ah, temos seta Não, é só três letras Ah, tá Então ele precisa comer O Stickman precisa comer, né, galera? Eu pensei que era quatro letras Vamos lá E aí? Ah, o progresso de hoje Um centímetro Progresso total Dois centímetros Pera É o tamanho do buraco, né? Mas, pera Ele não podia cavar um pouquinho mais? As bombas podem te ajudar a remover Letras que você não vai usar Ok, de graça Ah, tiramos uma Ok Tá, a gente tem Tie, né? Que é gravata Não, não é gravata Talvez Ahn Ué Só tem Pera G I T Não é G I T, né? Get Eita Chief Fit Fit Tá, eu não sei o que é fit Pera, é pra gente se Hã? Pra gente ser fit? Pra fazer exercício? Talvez deve ser isso Mas funcionou, galera E completamos o terceiro dia Vamos Pera, não Esse foi o quarto dia Eu tô todo confuso, galera Vamos pro quinto dia Ok Tem P A P A Ok Patim Patim O que que é patim? Tapinha Tapim Tapim Tapinha Não, vamos lá P A Paint Tinta É claro É claro que ele precisa de tinta Ele não precisa de um mapim Ó Ok, ele botou um pôster, galera Não, agora a gente tá No próprio The Escapes, galera Vamos lá Quatro letras A gente tem Hã? Bom, isso aqui é de graça, hein? A gente tira uma Hã? Q E J S P O Meu Deus Ah, pera Pôs Eu pensei que dava pra formar pôster Não, não dá Hã? Pose Sei lá, pose Faz uma pose aí, Stickman Opa, a gente tirou algumas letras Hã? Joke Ok, uma piada Você vai fazer uma piada, meu querido? Ok Ele tá olhando pro mapa e dando risada Esse cara tá maluco, galera Como que a gente vai escapar da prisão Se ele fica olhando pro mapa e dando risada? Tá, a gente precisa de três letras G E Big Grande Não Ok Ué, mas a letra apitou Eu pensei que era a letra que era pra gente usar Hã? G A Gabe Bag 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 Mochila, é claro Mochila Bag Olha aí uma mochilinha Será que vai ter alguma coisa lá dentro? Opa Eu pensei que ele já tava escapando Ok Ele botou pedra no chão Tá, progresso um centímetro Ok Por que que ele botou pedra no chão, galera? Ah, não Não é pedra no chão, Feberes Ele tá levando a terra Que ele cavou do buraco Lá pra fora Não é? Tudo faz sentido, galera Tá Quatro letras A gente tem A Bato Baro Baco Bago Meu Deus O ruim que é que é palavra em inglês, galera Eu tô falando aqui em português Eu fico pensando em palavra em português Galera, galera Cabou Cabou, galera Cabou E a palavra, galera Era Back Não era Cabou Era back Ok A gente cavou mais um centímetro, galera Temos sete centímetros No buraco Pera Quantos centímetros a gente vai precisar Pra escapar, galera Porque assim Se ele tá indo de centímetro por centímetro Eu acho que vai demorar um pouquinho Não vai não, galera? Ô, mano Ué, mano deu certo Tudo bem Mano funcionou É porque assim, galera Quanto mais palavras a gente forma Mais letras vão indo embora E aí só vai sobrando As que a gente precisa, né? Então a gente tem A Anu Anu Não Ah Ba Ben Ben Ok Funcionou Mas não tirou nenhuma letra Ben 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 Feijão Era feijão Era feijão Tá, mas o que a gente vai fazer com feijão, galera? Progresso Um centímetro Ok A gente tem oito centímetros no buraco, galera E a gente ainda não sabe pra que que a gente usou o feijão E ó Apareceu que essa aqui é nível difícil, hein? T Team Team Não, não é team Talvez Tempo Time Não Talvez Ah Te Teca Não sei o que é teca Ah Tame Time, né? Pra tomar Ah Tema Talvez Tessa Não Tessa Não Teca Não Teca Já foi Tega O que que é tega? Ah Gate Portão Não Beleza Pera Aquilo ali não é gate, não, galera Não é portão, não Eu escrevi errado Eu inverti Mas ó O G sumiu Tá Ah Waste Waste Não, eu pensei que tinha mais uma letra Mas beleza O bom é que tá sumindo, galera Tá Tem cinco letras E a gente precisa de quatro Tá O que que dá pra gente formar? Ah Came Não, mas ó Foi O bom é que quanto mais palavras a gente vai fazendo, vai sumindo Tá Tema Meu Deus E são essas letras? Já foi achado Mate Amigo Não, não é amigo Ah Meu Deus, galera Que palavra eu consigo formar? Team Ah Meat Carne Ah não, minha gente Ó Pera, isso aí não é uma carne Isso é uma coxinha Isso é frango, moço É coxinha de frango E ó A gente completou o nosso décimo dia Vamos lá Quatro letras Eita Ah Luz Não, mentira Luz com essa é boa, hein Ah Nerd Dá pra escrever nerd Ah Luz Ludi Não D Dio Não Ah Ludo Sudo Eu só tô tentando pensar nas palavras que dá pra formar, galera Galera, acabei de ganhar uma roleta e vamos ver o que que a gente vai ganhar, galera Tem como ganhar moeda Bomba E bônus Então vai Parou Beleza Beleza A gente conseguiu uma bombinha, galera Uma dica Beleza Eu vou usar é agora, viu Ah Já saiu Eu quero minha dica, hein Tá Ué, eu não recebi minha dica, não eu recebi Eu acho que eu não recebi, não Eu quero minha dica, moço Hold Segura Não Não é segura Meu Deus, galera Tá difícil esse jogo, viu Ah Ludo Ludo Não, mas ó Funcionou Pera, o que que é esse porquinho aqui em cima? Ah A gente vai juntando E aí a gente vai ganhando ponto, tá Beleza Achei bom Achei bom Mas a gente precisa pagar pra conseguir ele Tá, vamos lá De Ou Opa Olha aí, galera Tá funcionando Tá Ludo Dolo Ah Que tal Du Ou Calma Não Do Ah Ludo A gente vai tentando assim, hein, galera Du Dolo Não Meu Deus, galera Dlow Dlow, talvez Galera, só temos quatro letras E a palavra é loud Alto, galera Alto Volume alto Eu só não sei o que que a gente tá fazendo A gente tá cavando alto Opa Olha só, a gente desbloqueou o próximo capítulo, galera Confiança Não, o melhor é a foto do capítulo, galera O cara deitado Fazendo biquinho pro policial Que tá super bravo E a gente tá preso, né Mas vamos lá, ó Eu acho que é a fase do biquinho, galera Tá, a gente conseguiu os itens pra nosso plano Ah E agora a gente precisa conseguir Confiança Dos guardas, galera Que é algo muito importante Tá agradando os guardas E fingindo gostar da vida na prisão Ok Beleza Então o que que a gente pode mostrar Que estamos gostando da vida na prisão Ah Talvez Meu Deus Que palavra que dá pra formar, hein Ah Me Eu ia formar melhor, né Porque é a melhor vida Só que também é o jogo em inglês, né Então, meu Deus O que que a gente pode formar com quatro letras Cero Cero funcionou, galera Ah So Some Some daqui, meu fi Ah Meco Não Mego Não Melo Melo Não Meto Temo Meu Deus Tá difícil Ó, galera Apareceu a roletinha ali do lado Vamos ver o que que a gente consegue, galera Tem como a gente conseguir dinheiro Bônus E dicas Então vamos parar E vamos ver Ó A gente conseguiu uma dica Beleza Beleza, galera Descobrimos pela dica que começa com C Ah Se Semo Come Ah Cole Cole Não Cole Cole Ah Meu Deus, galera O que que dá pra formar? Ó Cote foi Ah Cole Cole Não Ah Selo Selo já foi Serro Semo Meu Deus, galera Come A palavra era come, galera O Stickman tava com fome Ó lá Ok O Stickman tá lá no negócio Tacou um pouquinho mais Da terrinha pra fora Tudo bem Beleza A gente tá conseguindo E não Não vou ver mais uma propaganda, viu Opa Guia Você precisa de ajuda para escapar? Liga as notificações Não Muito obrigado Opa Mais outra palavra, galera Eita Príola Quatro letras E meu Deus Tem tanta palavra lá embaixo Calma Será que a gente consegue Formar alguma coisa só no aleatório, galera? Sei lá, né O aleatório sempre ajuda a gente, viu Ah Steam Rabe Ah Não Ass Não Meu Deus Tá difícil, galera Será que é vinho a palavra? Wine É vinho Meu Deus Pra que você precisa de vinho? Ah É pra dar pros guardas, galera Meu Deus A gente vai dar vinho pro guarda? Bom Eu vou ver essa propaganda, galera Beleza, galera Eu fiz o upgrade Agora o que que vai acontecer? Opa A gente pegou o vinho Aí, seu guarda Toma esse vinho aí Agora você deixa eu escapar Ó O guarda ficou bêbado, galera Mas, gente Depois dessa aí Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtir E quer ver mais vídeos de World Story Aqui no canal Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo, galera Bate aqui Falou Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau